Criaturas das trevas Fantasmas assustadores Não vê que eu estou morrendo de medo? Mas espera aí! Esse não é um filme de terror Esse é o filme do Ed Murphy Assim você me mata! Você não pode me assustar assim, eu vou ter um ataque cardíaco Mansão mal-assombrada São todos muito bem-vindos a passar a noite aqui Amanhã, na Sessão da Tarde